Voltamos, hoje conversando com o Dr. João Lourenço, sobre várias formas da atuação da psiquiatria e do médico-psiquiatra. Dr. João, falando um pouquinho mais do Santo Daini, em muitas localidades, em muitas situações, é considerado até uma religiosidade. Eu não acho errado, se você for pensar no sentido de usar substâncias alteradoras da consciência para fins religiosos. Os pajés fazem isso. A pagelança é feita sob efeito de plantas que os próprios índios sabem que deixam ele estar alterado e que ele tem lá uma mediunidade em que ele consegue cuidar das pessoas, curar ou transmitir informações que são acalentadoras ou até curadoras, vamos dizer assim. O Santo Daini também é isso. Existem muitos núcleos de uso do Santo Daini que tem sistema, que tem método, que tem critério, que tem estudos acoplados, que fazem um trabalho realmente acoplado à espiritualidade. Usar a droga ou uma substância psicodélica é uma maneira de você acelerar o processo. Quem usava isso também eram os monges, os tibetanos, em que você no final de toda a sua carreira de estudos espirituais, você então poderia experimentar lá o chá de papola, que dava uma abertura na sua terceira visão, vamos dizer assim, como diria o Lobo Zan Rampa lá da terceira visão, e com isso você poderia confirmar tudo que você já estudou. O risco é quando você abre a mente de pessoas que talvez com algum tipo de maturidade emocional, alguma dificuldade emocional ou coisa parecida, então eu digo assim, ela vislumbra o plano espiritual e acaba deslumbrada. Isso pode ser um risco. Mas quando é feito com um sistema, com método, por exemplo, como os monges tibetanos, que usavam esse chá de papola para poder abrir a mente das pessoas, depois de muito tempo de estudo. E uma coisa engraçada, não sei se é engraçada, mas uma curiosidade, os monges tibetanos obrigavam os monges meio que rebeldes à disciplina, ao estudo, ao sistema e ao método de desenvolvimento espiritual, eram expulsos do templo, mas antes de eles serem expulsos do templo, eles eram obrigados a tomar o chá de papola. Com uma espécie de lição, olha o que vocês não vão saber lidar. Ah, sim. Eu entendo, né? Porque precisa saber lidar para fazer tal ou tal coisa. Tem que andar junto. Então tem como se fosse alguns testes, alguma coisa que passa antes da pessoa ver se pode ou não, e se está ou não preparado? Eu acredito, eu já vi alguns grupos que fazem esse tipo de teste, de entrevista, a pessoa não é logo na primeira vez que vai que toma, tem que ver se quer mesmo, tem toda uma preparação, uma ocupação, não é nem uma preocupação, uma ocupação espiritual. Não é só sair tomando para ver o que acontece. Tem que ver se a pessoa está preparada. E tem o inverso também, tá? A doutrina espírita é o que mais trabalha com o inverso. O que é o inverso? São pessoas que têm uma mediunidade que desperta uma certa idade, se perturba por isso, aí ela acaba indo em uma casa espírita, aí ela aprende a educar a mediunidade dela, ela se evangeliza, faz os cursos da casa e ela fez o inverso. Ela tem uma abertura da mediunidade ou da percepção extrasensorial por ela mesma, por uma carga genética, por coisa parecida. Aí ela vai lá e educa isso espiritualmente. Isso não depende da evolução do espírito? Não, necessariamente. Não está mais ou não aberto ou preparado para vislumbrar alguma coisa melhor? Sim, sim. Eu acho que a maneira pela qual eu encaro isso tem a ver com a minha evolução espiritual. Eu acho que está bem ligada, sim. Sim, sim. Porque a gente estudando a doutrina espírita, estudando as obras de Kardec, de André Luiz e etc., a gente consegue buscar um autoconhecimento e uma amplitude de visão baseada em estudo, em fatos, em coisas que podem ser provadas. Hoje a gente vê que cada vez mais o Espiritismo é provado pela ciência. Sim, na verdade a gente observa através das técnicas científicas atuais o que Kardec já falava em termos de tese. Hoje já se comprova em termos de observar o fenômeno dentro da aparelagem que a gente tem hoje e confirma o que ele fala. O próprio método do Kardec, que hoje a gente chamaria de um sistema de pesquisa chamado multicêntrico, randômico, duplo-cego, ele já usava naquela época e hoje isso é super moderno, usar um sistema de método. Na época ele chamava isso de controle universal das ideias, mas hoje é o método científico de hoje. Por isso que, mesmo que a gente estranhe ou vê pessoas diferentes ou fazendo coisas muito diferentes, a grande dica do momento no planeta Terra são duas palavrinhas que têm bem a ver com a mídia. Compartilhar, certo? E respeitar. Em função do quê? Porque a facilidade com que a gente consegue enxergar o outro, do outro lado do mundo, vai nos trazer na tela diferenças. E o que eu faço com essas diferenças? Eu tenho que respeitar. A diferença não é doença, não é defeito. E poder perceber as diferenças, desde uma criança de um ano que fica dedilhando um celular, já está preparando esse ser, esse novo ser que está chegando aí, para um mundo em que as diferenças não fazem mais questão. Num mundo de confraternização, num mundo de regeneração. Por isso que, diga-se, se a pessoa precisa do santo daimon, do ayahuasca, com sistema, com método e um critério, para abrir a sua mente, que assim seja. Porque, se Deus permite, é para uma finalidade útil e boa. Agora, se tem alguém que faz uso inequivocado de ferramentas divinas, aí é o fórum íntimo de cada um. Doutor, eu queria que você conversasse um pouquinho agora, nesses minutos finais do nosso programa, com aquelas mães que já fizeram de tudo, inclusive deram uma infância com evangelização infantil, dentro de uma casa espírita, e hoje estão no desespero, por conta dos filhos envoltos em droga e até em tráfico. Aquelas mães que sejam, o que for que a gente vai falar, elas falam, eu já não sei mais o que eu faço. Cresceu no espiritismo, ou cresceu em tal, em tal religião, e parece que de uma hora para outra distorceu as coisas, os filhos, às vezes dois juntos, já foram presos, ficam em tratamento seis, nove meses internados em clínicas, voltam, continuam usando droga, ou continuam traficando. Não tem jeito para isso? Não tem mesmo, doutor? O que a gente fala para essas mães? Então, eu acho que assim como a gente conversou, conversou, entendeu, percebeu as mensagens que o Chico, as mães de Chico, tem as mães dos drogados, que são dedicadas, então são mães de, como é que chama? É que a gente tem uma frase que é órfão de pais vivos, é o contrário, são filhos mortos, vivos, em que a gente acaba não sabendo mais o que fazer. Claro, como eu lido muito com isso o tempo todo, é uma das minhas especialidades em que o mais tem o foco, como diz assim, que é lidar com dependência química e codependência, que é o familiar, os amigos dos dependentes químicos, a gente tem técnicas, critérios, sistemas, métodos, para a gente cuidar dessa família. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas esse cara não tem jeito, eu não sei, no momento parece que as coisas não estão funcionando, mas a gente não sabe quando vai funcionar. Então, eu sempre digo para as mães, assim, não desistam, mas não deitem na cama com seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Não adoeçam junto com eles. Então, busque ajuda, tem os grupos do Alanon, do Naranon, Amor Exigente, que nos dá ferramentas para eu poder continuar me sentindo bem, apesar de ver um ente querido passando mal, e passando mal porque ele não consegue sair daquela vida. E a pessoa se destrói de uma forma que aí não vai conseguir ajudar o filho que está mal, porque a pessoa tem que estar bem também para poder levantar, se não ficar junto. A gente tem que ficar bem, porque mais cedo ou mais tarde ele vai aceitar a ajuda. E se você estiver doente, quem é que vai ajudá-lo? Exatamente. Só que tem hora que a gente não sabe como falar com essas mães, porque quando elas dizem, eu não aguento mais, a gente até entende. Sim. Mas está, às vezes, naquela condição de buscar e cair junto no fundo do poço. Isso. E se não aguento mais, eu falo até assim, que é uma frase patognomônica da codependência. É codependência, exatamente, não é? Isso. O não aguento mais é o que? Olha, eu não sei mais o que fazer. Falei, que bom, né? Porque agora vamos fazer o que é certo. Porque muitas vezes as mães tentam fazer coisas que elas acham que é bom para o filho e movidas por sentimentos de culpa. Que é o que a gente fala que é o conceito dos quatro Cs. Você, mãe, não é a causa da dependência química dele, não vai conseguir controlar uma doença que é dele, não vai ser a cura. Certo? Então não se culpe por isso. Exatamente. Porque a gente acaba fazendo coisas no arco da velha. Mesmo porque não tem que respeitar o livre-arbítrio do outro? É. Aí elas falam, não, mas eu não vou mandar meu filho para a rua. Mas não é mandar o filho para a rua. É realmente dizer, olha, se tal ou tal coisa está acontecendo dentro de casa, dentro de casa não vai acontecer mais do que aqui sou eu que mando. É, ela tem que fortalecer os limites do que é permitido, as regras básicas de convivência. Só que para isso ela tem que ter força, porque eu vejo que as mães às vezes fazem ameaças. E não cumprem. E não cumprem. E aí fica pior a situação. Porque são manipuladas pela culpa. Então, por isso que eu digo, talvez essas mães, você que está aí ouvindo o nosso programa, não possa sair de uma situação dessa também sozinha. Sim. Então é importante não só procurar esses grupos, como procurar pessoas que ajudem. Exatamente. Né? Que é novamente o conhecimento. Exatamente. Eu costumo dizer que no âmbito da dependência química e da codependência, quando você fica sozinho, você está mal acompanhado. É, não adianta, porque ali você precisa segurar na mão de alguém. Sim. Não é? Tá certo. É, doutor, é difícil a gente acalentar corações, principalmente em situações desse tipo. Mas fica aqui a nossa intenção. É, mas eu digo assim... O plano espiritual auxiliando. O que acalenta é não desista. Tá? No momento, o seu ente amado talvez não queira, não perceba, mas sempre tem um momento em que ele tem um despertar. E você pode estar lá quando ele tiver tendência de despertar. E se não tivesse nenhum jeito mesmo, não teria um ou outro ou outro que sai da dependência química e que hoje está aí até como empresários e tudo, né? Sim. Então, realmente, a palavra é não desistir. Não, não desista. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, todo o nosso carinho da equipe, toda a dualidade para você. E eu continuo querendo sempre que você esteja aqui com a gente, viu? Então, chamou, eu estou vindo. Então, acabou a dualidade. Eu agradeço a sua companhia e convidamos você para participar com sugestões, com críticas, com perguntas. Você escreve para dualidade.feal.com.br e nós damos a resposta para você e atendemos o seu pedido dentro do possível, claro. Para assistir esse e outros programas, youtube.com.br tvmundomaior para interagir. facebook.com.br tvmundomaior Mais uma vez, obrigada por estar conosco e até o próximo Dualidade. Mais uma vez, obrigada por estar conosco e atendemos o seu pedido dentro do possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí